O que é o coraçãozinho? Olha, 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 olha a cara da canada Levante a mão pro alto, levante a mão pro alto Anota um mais colacho, faz o coraçãozinho Levante a mão pro alto, levante a mão pro alto Anota um mais colacho, faz o coraçãozinho Olha, 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 olha que hora da danada Olha, 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 abre as perninhas, vai, a novinha escular Levanta a mão pro alto, a novinha escular Abre as perninhas, vai, a novinha escular Levanta a mão pro alto e faz o coraçãozinho Olha, 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 olha a cara da danada Olha, 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 olha a cara da danada Levanta a mão pro alto, a novinha escular E faz o coraçãozinho Levanta a mão pro alto, a novinha escular E faz o coraçãozinho Faça e olha Faça e olha